Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Laura e hoje eu vou falar sobre alguns cursinhos que eu já assinei e minha opinião sobre eles. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal se você gostaria de estudos, de vlogs, study vlogs e tudo mais. Além disso, esse vídeo é uma opinião minha, então você pode ter tido uma experiência diferente e é isso aí de cada um, mas eu vou falar a experiência que eu tive em cada um dos cursinhos. E também alguns desses cursinhos eu assinei já faz mais de um ano, faz um ano, dois anos, tem até alguns que faz um pouco mais que isso, eu vou deixar bem claro em cada um quanto tempo faz mais ou menos, então pode ser que tenha mudado algumas coisas e por isso eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham sobre cada um deles e sobre algum que você assine e acha bom ou não. O primeiro que eu vou falar é o estuda.com, eu já falei sobre ele em alguns dos meus vídeos, se você quiser saber sobre como eu estudei ano passado, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards. E é um site que eu usei bastante, é uma plataforma na verdade, ele tem alguns videoaulas, porém o foco dele é questões. Então é um site pra você estudar por questões em geral, você tem algumas aulas sobre alguns conteúdos, mas o foco é totalmente questões, você também tem correção lá na plataforma, caso você assine com a correção. Porém, você também pode assinar só para questões. E também eles disponibilizam, acho que são 10 questões de graça, caso você não possa assinar, então é bem legal isso também. E a plataforma é dividida mais ou menos em questões por conteúdo, assunto, por nível de dificuldade, o vestibular que você preferir, qualquer vestibular que você quiser, provavelmente tem a maioria deles. E também lá você tem o ranking, então quanto mais questões você faz e quanto mais você acerta, melhor você fica no ranking. Dá pra você ter uma noção assim como é e tem tanto ranking total no Brasil, como em cada cidade. E além disso tudo, você também pode gerar simulados e tem simulados já prontos lá. E também tem as provas antigas da maioria dos vestibulares, dos principais vestibulares, né, do Enem também. E também você pode fazer um plano de estudos adaptável pra você. E também você tem os seus pontos fracos lá com base nos seus acertos e erros das questões que você faz lá. Então é um site bem completo, eu acho. Vale muito a pena você assinar se você puder, mas não é essencial. Eu não diria que ele é muito importante pra os seus estudos, porém se você pode assinar eu recomendaria. E eu não vou falar muito sobre a redação porque eu nunca assinei a parte da redação, eu nunca utilizei. Então se você já utilizou, pode deixar aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, se eu não me engano, o plano sem redação tá R$12,90. Então é um valor bem acessível, eu acho, por mês. E se você puder assinar, vale a pena você utilizar ele. A segunda plataforma que eu já usei, que eu vou usar esse ano, é o Pocha Lulu. O Pocha Lulu é uma plataforma de redação. E eu já falei sobre ele no vídeo que eu fiz sobre como eu vou estudar esse ano de 2022. Vou deixar também um link aqui na descrição e nos cards. E eu acho a plataforma muito boa, ela é muito organizada, tem correções muito boas, são bem detalhadas, completinhas. Tem a competência que você errou, a correção bem direitinho, então vale muito a pena você assinar pra correção. E também tem vídeo-aulas. Tem vídeo-aulas tanto das competências quanto a estrutura da redação e tudo que você precisar. Então é uma vídeo-aula bem completa, é uma plataforma completa pra redação. E também tem ranks, se eu não me engano, eu não usava muito, mas tem ranks. E a única parte que eu não gosto muito da plataforma é o fato de que você só pode mandar 4 redações pra correções por mês. Então eu gostaria de poder mandar mais, ou pelo menos comprar mais correções. Mas eu acho que 4 é uma quantidade boa, né, uma por semana. Mas é isso, em geral é uma plataforma muito boa pra redação. Se você puder assinar, vale a pena também. Não acho tão barato, é 24, 25 reais, se eu não me engano, em 12 vezes. No caso vai valer por 12 meses também. Então se você quiser pagar todo de uma vez esse valor que ficou acho que uns 300 reais, 200 e pouco. Você paga, mas você pode dividir em 12 vezes e você vai utilizar esse plano por 12 meses. Ele também tem outros tipos de planos, mas não é um valor tão barato. Não acho tão barato, mas vale a pena pra quem quiser uma correção de qualidade. Eu já utilizei também a plataforma do Ferreto, do Professor Ferreto. Eu utilizei já faz uns 2 anos, eu acho. Mudou bastante coisa. E eu vou falar só a experiência que eu tive. Obviamente a maioria de vocês já conhecem o Professor Ferreto. Ele é ótimo, ele explica muito bem matemática. Obviamente eu não gosto muito de videoaulas, mas eu admito que ele explica muito bem. E a plataforma era bem organizadinha. Tinha as videoaulas completinhas, também tinha listas de questões. E se eu não me engano também tinha monitoria. Porém eu não usei muito, eu acho que eu usei umas 2 vezes. E também na época que eu fiz tinha aulas de Física. E o Professor de Física era ótimo. O Professor de Física ele era bem calmo, ele explicava bem detalhadamente. E eu gostava bastante disso. Principalmente pra quem tem dificuldade de pegar Física. É bom você ter um professor que é mais calmo, que ele vai bem devagar no assunto. Isso é muito importante pra você aprender melhor. Se eu não me engano atualmente ele já tem quase todas as matérias lá no site deles. Eu só não sei se eles tem também redação. Mas eu sei que eles tem todas as partes de humanas, linguagens, matemática e natureza. Se eu não me engano, vocês podem me corrigir aqui nos comentários. E um dos professores de humanas, Pedro, eu conheço ele daqui do YouTube. Eu sou inscrita no canal dele e eu acho ele ótimo. Então eu sei que alguns dos professores lá são muito bons. E vale a pena você dar uma olhada se vocês quiserem. E quem assina atualmente e eu assinou no ano passado? Deixa nos comentários o que vocês acham sobre os professores de atualmente. E sobre o valor, eu acho que é bem condizente com os valores normais de cursinho. Talvez um pouco mais caro por não ter redação inclusa. Mas ele é R$29,00 e alguma coisa. Quase R$30,00 em 12 vezes no cartão. E você pode acessar, eu acho, por 12 meses também nesse valor. E é um valor ok. É um valor que obviamente não chega nem perto de um cursinho presencial. Ou esses cursinhos grandes. E ele é bem completinho, pelo menos eu acho. Um outro cursinho que eu assinei já faz uns dois anos. Ou um pouquinho mais é o ProENEM. Então eles mudaram algumas coisas com certeza. Mas na época eu gostava muito da redação deles. Do professor de redação principalmente. Não era nem da correção em si, mas do professor que era Rômulo. Eu acredito que ele ainda continue no cursinho. Então vale muito a pena vocês verem aulas deles no YouTube. Porque ele explica muito bem a redação. E se você puder assinar, também veja as aulas dele. A principal parte que eu gostava do ProENEM eram alguns professores. Eu gostava muito da professora de Química. Gostava da professora de Biologia. Também gostava bastante do professor de História e da professora de Redação. Então ficou marcado alguns professores. Mesmo eu não tendo utilizado tanto assim a plataforma. E se eu não me engano, na época, eu não sei se atualmente era assim. As aulas eram ao vivo. Então você conseguia tirar dúvida com os professores. O que era muito legal e era um diferencial da maioria das plataformas. Pois é uma coisa que o aluno que estuda sozinho em casa sofre muito de tirar dificuldades e tudo mais. Eu não sei como tá atualmente. Não sei se mudou muito dos professores. Mas se eu não me engano, a professora de Biologia e uma de Química continuam lá. Não tenho certeza se o professor de Redação continua nenhum de História. Porém, vocês podem deixar aqui nos comentários também, se vocês gostam dos professores, se vale a pena. E também falar sobre a redação atualmente. Porque faz muito tempo que eu assinei, então não sei como é que tá a correção de redação. A assinatura do ProENEM atualmente, no melhor plano, tá R$24,90. Acredito que esteja em promoção. E é R$24,90 em 12 vezes no cartão. Então você pode pagar de uma vez também. Ou você pode parcelar, né? E você pode entrar por 12 meses. Outro cursinho que eu tenho pra falar é o Projeto Redação. E eu falei sobre ele no meu vídeo sobre como eu estudei ano passado. E sinceramente, o único motivo pelo qual eu assinei essa plataforma e não postei a Lulu ano passado foi o fato de que eles tinham correções infinitas. Eles tinham um plano de correções infinitas. Então eu resolvi assinar. Eu me arrependi um pouco, por um lado, por ter assinado. Porque as correções não são péssimas, não são ruins. Mas tem vezes que elas podem melhorar. Provavelmente essa plataforma tem vários corretores. E algumas correções não são muito boas. Outras vieram ótimas, obviamente. Mas algumas não vieram tão boas. Então é um caso a se pensar. Você não pode escolher corretor nem nada desse tipo. Então é aleatório. Mas o legal da plataforma é que você tem um tempo pra tirar suas dúvidas ou perguntar o motivo pelo qual você errou ou pedir uma explicação melhor. O que é bem legal, porque nesses casos você pode reclamar, né? Em geral é um bom site, porém pecava em algumas correções de redação. O que eu mais indico nesse site é provavelmente as videoaulas. Eles tinham videoaulas sobre os temas das redações. E a professora explicava muito bem. Ela explicava alguns argumentos que você poderia usar na redação, no tema, no caso. Ela dizia alguns repertórios que você poderia usar no tema em geral. E às vezes funcionava pra mais de um tema. Então era bem legal assistir essas aulas pra ter algumas ideias sobre alguns temas. Na plataforma eles tinham diversos temas lá pra você escrever. E também tinha temas de concursos. Então caso você queira fazer um concurso, lá também eles corrigem, eu acho, pra concurso. Atualmente o curso de redação, mas sem correções de redações, tá em 12 vezes de R$33,00 mais ou menos. É um valor meio caro, eu acho. Eu não acho a plataforma tão boa assim pra valer esse valor. Então é algo a se pensar. Não sei qual foi a experiência de vocês, mas pelo menos essa foi a minha experiência. Outros cursinhos que eu já assinei por um tempinho foi o Estude e o ExplicaE. Eu não utilizei muito eles, então eu não vou falar nada. Mas se vocês quiserem deixar suas opiniões aqui embaixo, se vocês assinam ou assinaram nesses últimos anos, deixem aqui suas opiniões que eu vou gostar de saber também sobre. Então é isso. Se vocês tiverem alguma recomendação de outros cursinhos, também podem deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E quem sabe até assinar eles. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir no Instagram de estudos. É arroba estudando com a Ana. Eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!